Oi pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu trouxe para vocês mais uma receita deliciosa com a cara do verão bem tropical. Um maravilhoso ninho com pedaços de pêssego em calda. Na batedeira coloque uma caixinha de leite condensado. 400 ml de chantilly gelado. 8 colheres de sopa de leite em pó. Dá uma leve batida para agregar os ingredientes e depois bata vigorosamente. Vai ficando cremoso e adquirindo uma consistência maravilhosa. Olha como é prática essa receita. Observe a firmeza do recheio, que também serve como cobertura, sem colocar a fruta no meio. Acrescente uma lata de pêssego escorrido picado. Separe uns dois ou três para decoração final. Fica picadinho, dá aquela escorrida da calda e mistura no creme. E já está pronto o nosso recheio. Olha que delícia! Você também pode variar as frutas, ficando ao seu gosto. Eu usei esse recheio para montar uma taça. Uma massa branca intercalando com o recheio, calda, massa e recheio e ficou divino. Bom pessoal, e essa é a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso vídeo. Dê um like para ajudar o nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Muito obrigada! Fiquem com Deus! Um super beijo e até a próxima! Fico! Obrigado.